Pois é, tudo bem? Vem comigo? Essa música é top demais, né? A firma da primeira roda aí, tá? Não me venha outra vez me tirar do juízo Me falando de amor com aquele sorriso Não me venha outra vez, te esqueci eu não nego Mas se você me tocar, outra vez eu me entrego Não me tente outra vez, ainda estou me curando Vá embora porque se eu olhar pra você eu acabo voltando Você levou um pedacinho de mim Você quase pôs um fim na minha vida Na minha vida Você deixou a saudade me pegar Você conseguiu levar a minha vida A minha vida Não me venha outra vez me tirar do juízo Me falando de amor com aquele sorriso Não me venha outra vez, te esqueci eu não nego Mas se você me tocar, outra vez eu me entrego Não me venha outra vez Não me venha outra vez, ainda estou me curando Vá embora Vá embora porque se eu olhar pra você eu acabo voltando Você levou um pedacinho de mim Você quase pôs um fim na minha vida Na minha vida Você deixou a saudade me pegar Você conseguiu levar a minha vida A minha vida Você conseguiu levar a minha vida Lindo, lindo, lindo Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau